Então, eu tô vindo dividir isso aqui porque assim, me causa uma sensação ruim saber que eu passei por aquilo, mas quando eu vejo o que a gente construiu, me dá uma sensação boa, boa mesmo. E eu só tô dividindo isso aqui que assim, galera, às vezes, não importa quais sejam os objetivos de vocês, vocês vão, a gente passa por isso, sabe? Tem obstáculo pequeno, obstáculo grande, tem obstáculo que você fala, cara, isso é uma muralha, eu não tenho como passar. E eu não sei, galera, é um lance meio de um salto de fé, sabe? É acreditar, é seguir, buscar informação. Não adianta você acreditar, ter fé também, ó, e não buscar informação. Busque informação, sabe? Não aceitem ser feitos de idiota por ninguém. Tudo que te disserem, vá buscar informação, aprendam, debatam o assunto de frente. Sabe? Porra, não tenho como pagar. Chega num advogado, meu, não tenho... Quanto custa? Cara, você me faz isso em quantas vezes? Mas não abaixem a cabeça. No final das contas, eu descobri que, tipo, um cara que tinha produzido nossos shows estava envolvido nesse esquema. Enfim, tinha muita gente esperando que a gente não conseguisse se reerguer ou andar, porque achava que isso podia prejudicar o ganha-pão dos caras. Então, assim, o mundo é grande, tem lugar pra todo mundo, sabe? Eu não sou apegado a isso no sentido de achar que só eu posso fazer. Tá cheio de gente que faz, mas tá cheio de gente filha da puta também. Então, não importa qual seja o ramo de vocês, não importa qual seja o sonho de vocês, sempre tenham o foco e sigam. Porque se eu tivesse parado lá atrás, o tanto de medo que eu senti, eu pensei agora, eu acho que me deu esse clique porque eu pensei agora o tanto de coisa que eu não ia viver, sabe? Pode ser que eu tivesse feito outra coisa, focado no meu autoral, pode ser que hoje eu fosse outra coisa, enfim, não sei. Então, foram dois anos depois que a gente estreou que a gente vivia com essa sensação. Não era um período fácil, porque a gente fazia o show, a galera falava, uau! E não fazia ideia do que a gente passava lá atrás, o quanto a angústia, o nervoso que eu sentia. Enfim, por isso que eu sou muito grato a vocês, porque eu não tinha coragem de falar com essa clareza na época, mas eu nunca precisei e a galera me incentivava, sabe? Então, acho que se vocês querem fazer alguma coisa da vida, que é o sonho de vocês, ou é o foco de vocês, antes de pedir para Deus para que aquilo dê certo, peça para que vocês encontrem no caminho pessoas que acreditem em vocês. Porque vários momentos eu ia dormir e eu falava, eu acho que isso não vai dar certo. E aí abria lá as redes sociais e tinha alguma coisa, eu falava, não, eu vou fazer, eu vou fazer. Então, obrigado, galera, obrigado. Quis dividir isso aí, que eu precisava até falar disso aí, cara, que eu estava lendo lá no computador, eu falei, porra, que bosta, que bosta, enfim. E é isso, galera, muito obrigado do fundo do meu coração, obrigado a todos vocês que estão com a gente aqui, acompanhando o show desde 2012, 2013, 2014, 2015, você que chegou ontem, sejam bem-vindos, obrigado de verdade. Precisava dividir isso aí com vocês. Não que a vida seguiu fácil depois disso, mas aí são desafios que eu considero do game. Mesmo que alguns não sejam assim, tão honestos, é do game. Mas isso daí, cara, eu acho que foi a coisa mais suja que eu já passei. E um dia, eu acho que, um dia, um dia, eu acredito, um dia eu vou ser grande o suficiente pra eu poder falar tudo e citar nomes. Porque as pessoas que fizeram isso comigo lá atrás, ninguém me tira da cabeça que até hoje elas fazem isso com outras pessoas e prejudicam outros sonhos. E isso tem uma coisa que a gente não deve mexer o sonho das pessoas, nunca. Ah, sim! E só pra deixar claro, o Spolio ainda sabe da gente, o Spolio ainda sabe do show, o Spolio ainda sabe de mim, e é por isso que eu não faço nada fora do lugar, é por isso que eu não dou um passo fora do trilho. E os caras, obviamente, fazem o controle deles. Como eu já falei aqui, já fui convidado pra coisas oficiais da Sony, que a Sony me queria, mas o Spolio achava que era melhor não, e aí a Sony teve que respeitar, que eu entendo também. Pra vocês verem. Os caras... Enfim. Ai, um dia eu vou falar o nome de vocês. Um dia eu vou falar... Não sei, eu acho... Ah, vocês não sabem, eu tenho que contar um negócio pra vocês. Eles... Essa galera chegou aí no meu show. Eles chegaram aí no meu show. Assistiram o meu show. E me fizeram um convite pra participar do show deles. Tudo isso eu tenho documentado. Um dia eu jogo isso aí no ventilador. Haja merda pro ventilador jogar no céu. Puta merda. Ó, só pra vocês não falarem que eu tô mentindo. Ó, nome de música. Ó, guia vocal. Sei lá, sem nome. Ó, vou ver aqui a faixa. Nem sei o que que é. Ah, acho que nem vai tocar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai tocar. Ah, essa daqui uma galera conhece. Deixa eu ver essa aqui. Deixa eu ver. Não, não, não. Só que é coisa véia. Ó, que mais? Ó. Essa galera conhece. Essa eu vou fazer uma nova versão. Já tá certo. Essa vai ter. Deixa eu ver essa aqui. Eu não lembro o que é isso aqui. Ah, não. Essa aqui eu não acho que vale a pena, não. Senão você perca a moral com você. Espera aí. Essa música aqui, né? Essa é uma que também podia ter. Deixa eu ver o que mais pode ter aqui. Demos. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver. Play bus? Não, deixa eu ver. O que é isso aqui? Não sei. Achei a primeira demo de Presa Fácil. Olha isso daqui. Essa música eu lancei até nas minhas plataformas. Essa é a primeira demo dela. Puta merda. Nem eu lembrava disso mais. Que docura. A galera gosta desse show aqui. Isso aqui é uma versão que eu nem sei. Eu nem sabia o que eu tinha. Eu não me esperava te beijar. Não imaginava me encontrar no seu calor. Eu persegui o seu olhar. Eu não sabia o que falar pra te conquistar. Foi quando um anjo caiu do céu. Eu me encontrei nos teus braços. E lá vou ficar pra te dizer. Mãe. Eu te vejo. Se disser para o espaço com um sorriso. Tudo bem chato. Me prender no centro do meu. O som que eu achei. Caraca, bicho. Caraca, bicho. Caraca, bicho. Obrigado.